E a luz se apagou sobre Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém, encontraram novamente a estrela e seguiram. E a outra prova, o rei dos reis não nasceu em um palácio, cercado de regalias, de comodidades. O rei dos reis nasceu numa caverna, numa gruta, em meio aos animais, em uma noite fria. Ali estava a sagrada família de Nazaré. A fé dos magos, mais uma vez, foi provada. Mas eles reconheceram que aquele menino era o Salvador. E disse o Evangelho que eles se prostraram e adoraram a Nosso Senhor, que estava nos braços de Maria Santíssima. Um ato de adoração, reconhecendo a divindade de Nosso Senhor, se prostraram diante daquele menino.